Por que me deixou aqui apaixonado? Vivo só pensando em ti, coração acelerado, acelerado Sinto falta dos teus beijos e do teu sorriso Peço a tua boca e me leva ao paraíso Quero te abraçar, quero te beijar Quero o teu corpo todinho pra mim Eu te amo tanto que nem sei dizer É, eu amo tanto Tô louco por você Por que me deixou aqui apaixonado? Apaixonado, vivo só pensando em ti, coração acelerado, acelerado Se tu falta dos teus beijos e do teu sorriso Peço a tua boca e me leva ao paraíso Quero te abraçar, quero te beijar Quero o teu corpo todinho pra mim Eu te amo tanto que nem sei dizer É, eu amo tanto, tô louco por você 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 Índio agora tem moral Índio tira onda Índio é sensacional Índio agora anda de gravata e paletó Índio na balada, mulherada ao seu redor Índio mudou cê pode acreditar Índio pega índio vai pro shopping passegar Índio mudou cê pode acreditar Índio pega índio vai pro shopping passear Índio mudou cê pode acreditar Índio Índio não é mais como antigamente Índio era pobre, não era inteligente Mas tudo mudou, índio agora é estudado Tem diploma, tratou advogada Índio tá podendo, índio agora tem moral Índio tira onda, índio é sensacional Índio agora anda de gravata e paletó Índio na balada, mulherada ao seu redor Índio mudou, cê pode acreditar Índio pega índio, vai pro shopping passear Índio mudou, cê pode acreditar Índio pega índio, vai pro shopping passear Índio mudou, cê pode acreditar Índio pega índio, vai pro shopping passear Índio mudou, cê pode acreditar Índio pega índio, vai pro shopping passear Bora, moça! Sei que acabou, é fim do nosso amor, procure outro lance Vai ser melhor assim, a gente pôr um fim no nosso romance Porque já sofri demais, não sou um bom rapaz, perfeito pra você Você não tem sentimento, vou sair enquanto é tempo, eu não vou pagar pra ver Com certo ou errado, tô saindo fora, inocente ou culpado, estou indo embora Foi tempo perdido, amor destruído, mas homem não chora Com certo ou errado, tô saindo fora, inocente ou culpado, estou indo embora Foi tempo perdido, amor destruído, mas homem não chora Se você gosta de forró, então trole é... Bora, bora! Simbiam Passos, o original do forró Sei que acabou, é fim do nosso amor, procure outro lance Vai ser melhor assim, a gente pôr um fim no nosso romance Hoje já sofri demais, não sou um bom rapaz, perfeito pra você Você não tem sentimento, vou sair enquanto é tempo, eu não vou pagar pra ver Com certo ou errado, tô saindo fora, inocente ou culpado, estou indo embora Foi tempo perdido, amor destruído, mas homem não chora Com certo ou errado, tô saindo fora Inocente ou culpado, tô saindo fora, inocente ou culpado, estou indo embora Foi tempo perdido, amor destruído, mas homem não chora Nós tocamos paredões, bora balançar É show! Timbiam Passos, o original do forró Quero sussurrar baixinho no seu ouvido Falar que eu te amo, sem você não vivo E o meu coração foi feito pra você Desculpa se eu te magoei, perdi seus sentimentos Desculpa amor, eu sei foi coisa de momento Foram um ciúme bobo que eu não sei porquê Faço qualquer coisa pra não te perder Desculpa amor, desculpa Desculpa, eu preciso ficar dentro de você Tô falando sério, não é brincadeira Quero seu amor pra minha vida inteira Quero sussurrar baixinho no seu ouvido Falar que eu te amo, sem você não vivo E o meu coração foi feito pra você Desculpa se eu te magoei, perdi seus sentimentos Desculpa amor, eu sei foi coisa de momento Foram um ciúme bobo que eu não sei porquê Faço qualquer coisa pra não te perder Desculpa amor, desculpa Desculpa, eu preciso ficar perto de você Tô falando sério, não é brincadeira Quero seu amor pra minha vida inteira Desculpa amor, desculpa Eu preciso ficar perto de você Tô falando sério, não é brincadeira Quero seu amor pra minha vida inteira Tô falando sério, não é brincadeira Tô falando sério, não é brincadeira Tô falando sério, não é brincadeira Será que não tem mais conserto? Será que tudo chegou ao fim? Depois do que a gente viveu, foi tudo jogado fora E agora termina comigo e me manda embora Sei que vou ficar pertinho de você Mesmo em pensamentos, não dá pra esquecer Sei que vai ser difícil ficar com outro alguém Mas vou aprender a não gostar de mais ninguém E agora eu fico pensando em cada momento Cadê os nossos planos e os nossos juramentos? Pior que eu tenho que aceitar mais uma decepção Difícil é ter que convencer esse meu coração Sei que vou ficar pertinho de você Mesmo em pensamentos, não dá pra esquecer Sei que vai ser difícil ficar com outro alguém Mas vou aprender a não gostar de mais ninguém Sei que vou ficar pertinho de você Sei que vou ficar pertinho de você Mesmo em pensamentos, não dá pra esquecer Sei que vai ser difícil ficar com outro alguém Mas vou aprender a não gostar de mais ninguém Porque, para mim, eu aprendo a não gostar de mais hơn Você vai pensar com outro alguém Mas eu acho que vão aprender a não gostar de mais ninguém Pois eu tenho que Module E me lembre a não gostar de mais ninguém Mas eu acho que vou ficar pertinho de você Eu sei que tem vontade de menos Sei que fico com outro alguém Mas eu acho que eu só tinha muito dor Tchau, tchau.